É, vou contar para vocês como que foi minha viagem para o Chile. Estão vendo esse hobby lindo, maravilhoso, rosa? Olha a mensagem aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Tá dando para ver? Tadá! Vou usar muito ele, porque ele é muito lindo. A emoção dessa viagem começou com certeza no táxi. Porque eu organizei um trabalho de ontem também para a gente sair mais cedo. Cinco horas estávamos prontos para sair de casa. Tínhamos chamado um táxi. E o nosso voo era às dez. A gente saiu com cinco horas de antecedência. E daqui para a minha casa... Da minha casa para o aeroporto, com trânsito, muito trânsito, absurdamente de trânsito, são duas horas. O que aconteceu? Obviamente era véspera de feriado. E a gente se preocupou em sair com muita antecedência para evitar qualquer problema. O taxista aconselhou, o melhor caminho no Waze era indo pela Marginal. E o taxista falou, não, vamos pela Marginal que vai ser mais rápido. Pensa Marginal como uma linha reta que chegaria no aeroporto. E os outros caminhos são por dentro da cidade, dando volta, semáforo, esse tipo de coisa. Quando acontece um problema de acidente ou alguma coisa assim, não tem para onde ir. É uma linha reta, você fica parado. E foi o que aconteceu. Teve um acidente e a gente demorou três horas e meia para chegar no aeroporto. Então a gente estava com muito medo. E viagens internacionais tem que chegar a duas horas de antecedência. Então a gente precisava chegar oito horas para poder despachamá-la e não, não, não. Eu ainda estava com a sensação de, não, mas isso aí é exagero. A gente tem que chegar até umas nove. Não, gente, não é exagero. Eu estava agindo assim dentro do táxi. O Diogo estava super nervoso, pensando que ele já perdeu alguns gols. Então ele sabe como que é. Eu sei que a gente chegou no Terminal 2, 3, não lembro qual que era o terminal. Corremos para despachamá-la. A gente foi ao último casal a despachamá-la. E aí a nossa viagem era à noite. A gente chegou lá de madrugada, né? Quando a gente chegou lá, tinha muita gente. Foi minha primeira viagem internacional, né? Então eu estava super ansiosa para ouvir outra língua nativa das pessoas. Então isso foi bem legal. Oi. Oi. Tá frio aí? Tá frio aí? Não, avisa. Avisa, por favor, minha mamãe, meu papá. Que eu estou aí. Muito bem. É agora que todos esses anos de RBD vão fazer efeito, minha gente. É hoje. Assim sou idiota. Quando eu cheguei lá, tinha muito taxista na entrada oferecendo translado. A gente ia pedir um Uber. Só que a gente já tinha pesquisado que Uber é muito ruim para chegar no aeroporto lá. Não é meio que legalizado. É um negócio meio complicado. Então chegou um... E lá... Isso é um ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Porque depois eu fiquei pensando, meu Deus. Tem o táxi que é bonitinho, cara de táxi. E tem os táxis que são carros comuns. Tipo como se fosse um Nine Nine Pop. A gente chegou lá e o cara falou, ah, você quer táxi? E se eu não me engano, tinha dado 12 mil pesos o Uber, né? Na nossa busca. E ele ofereceu 15 mil. No primeiro dia, lá estava mais barato. Se eu não me engano, a gente pagou 5,50 aqui no Brasil. Mil pesos. E lá estava 5. No primeiro dia. No último dia, que a gente só foi comprar no último dia. Porque a gente tinha levado muito. Estava 6 mil pesos. Então a gente pegou esse cara. Se eu não me engano, foi 15 mil pesos. E eu fiquei com um pouco de medo. Por quê? Era um táxi. Ele colocou lá o caminho. Foi conversando com a gente. Foi super tranquilo. Mas você fica com medo. Você tá com mala. Tecnicamente você tá com dinheiro. Meu dinheiro eu levei aquela pochetezinha escondida. Então meu dinheiro tava ali. Mas eu tinha um pouco de dinheiro na carteira. Eu tinha reais. Então assim... Eu fiquei com medo. De entrar no carro de uma pessoa desconhecida. Eu não tinha chamado por aplicativo. Porque quando chamam por aplicativo, dá uma sensação mais de segurança. Não, a gente encontrou o cara e falou. Ah, eu levo você por 15 mil pesos. Qual que é a segurança disso? E eu, como boa filha de militar. Treinada pra matar. Cheguei pro cara, né? No meu espanhol treinado há muito tempo ouvindo rebeldes. No áudio dos meus 15, 16 anos. Então eu comecei a conversar com o cara. E expliquei que a gente tinha amigos. Que de fato a gente tinha. A gente viajou com dois amigos. Que foram um pouco antes da gente. Eles já estavam lá no hostel. Então eu expliquei pro cara. Ah, não. Que os meus amigos já estão compartilhando aqui a localização com eles. Eles estão acompanhando. Porque eles estão esperando a gente. Nananã. Tal. Mentira. Não tava fazendo isso. Mas eu queria ter certeza. Ele falou. Ai, que legal. Enfim. Aí eu fui relaxando, né? A gente chegou no hostel e já teve o primeiro problema. É... Avião e essa parte, enfim, do... Na verdade eu acho que era só... Ah, não. Tinha o hotel, o avião e a... O passeio. A gente comprou no depolar.com. Hotel. Hotel. Hotel, avião e o passeio pra... Ai... O vale-nevado. Ai. Esse barulho, gente. Me desculpa. Opa, você tá estragando meu piso. A minha lembrança do Chile. A gente comprou o hostel. O segundo hostel mais barato da situação. A viagem. Essa... Toda essa estrutura desses três pacotes que eu falei pra vocês. Tá... A gente comprou em R$1.200. Foram 10 passos a elas de R$120. Tava muito barato. Foi uma promoção, assim, muito barata. É... Pra gente ficar quatro dias no Chile. Muito barato. Né? Eu achei muito barato. Só o passeio do Vale do Nevado é uns R$200, R$250. Isso por pessoa, tá? Eu paguei R$1.200. O Janta pagou R$1.200. É... Era um hostel barato. E eu levantei a mão e falei. Eu quero pagar barato. Eu não vou ficar no hostel, né? Não dá tudo certo. E a proposta era pra ser barata mesmo. Só que... O que acontece? Na promoção, esse hostel, ele era R$22 a diária. Então, eu ia pagar R$11 e o Janta ia pagar R$11. Só que quando a gente chegou lá, a moça falou. Ah, não. Desculpa. Essa promoção aí da Colar tá errada. Não é pra ser isso. Oi? Não. São R$45 e não R$22. Aí, gente. Pra pagar R$45, aquele hostel tava caro. Tá bom? Aquele hostel tava caro. Não era pra ser esse valor. Mas aí, três horas da manhã. Você não podia cancelar. Porque senão, você não podia nem depois brigar com a Leopolda.com. Ah, beleza. Vamos pagar. Pagamos lá. Pagou... Pagseguro. Alguma coisa assim. O Janta fez o pagamento lá rapidinho. Ok. Depois a gente reclama isso. O hostel, ele era simples. Ele era limpinho. O que eu achei ruim foi isso. Porque ele, cobrando normalmente R$45,00, é muito caro. Porque R$45,00, você pega hotelzinho top lá. E a gente queria exatamente economizar. O que eu achei do hostel, né? O preço dele normal, R$45,00, é um absurdo. R$22,00 é justo. Porque ele realmente é muito simples. O quarto é simples. A gente pegou um quarto suíte. Então, o quarto banheiro é individual. O que eu achei ruim era que a água lá é frio. O Chile é frio. A água, às vezes, caía. Não era quente o suficiente, na minha opinião. Bom, essa é a parede. Uma parede. Aí aqui já vem a cama. Tem toda uma série de coisas. Eu tô aqui, deitada na cama. Aqui nessa parede tem as toalhas. Tem um espacinho onde a gente colocou a mala. Tem essa porta. Essa TVzinha. Um ventilador. Um espelho. Minha mala. Uma baguncinha. E tem esse guarda-roupinha de duas portas. Aqui, super pequenininho. Tô filmando todo cagado, né? Porque vocês sabem. Depois, essa porta. Tem uma outra porta que dá pra um banheirinho. E aqui, na lateral, tem um corredorzinho e você sai. É isso. E eles vendem lá como se fosse um... Como se eles tivessem, eles oferecessem um café da manhã continental. E, na verdade, não é, gente. A minha experiência não foi tão boa. Mas, depois, a gente reclamou no decolar.com e eles devolveram o dinheiro. Isso é uma coisa que eu aprendi a olhar no TripAdvisor pra ver se tem algum comentário ruim. E pesquisar também o Airbnb. Principalmente se você estiver indo com muita gente. Entendeu? Esses meus colegas que pegaram esse apartamento, se eu não me engano, tinham dois quartos. Alguma coisa assim. Então, poderia ter sido uma opção mais barata. Quando você vai com muita gente assim. Quando você chega no país... Eu acho que eu esqueci de comentar isso. Quando você chega no país, você... No meu caso, eu não tenho passaporte. Eu vou tirar esse ano, se Deus quiser. Eu não tenho passaporte. Então, eu pude entrar usando a minha identidade. Mas, você ganha esse papelzinho aqui, ó. Esse... É uma tarjeta única, migratória. Esse papelzinho, tá? E eu não guardei esse papelzinho. Esse é o papelzinho que você ganha quando você entra no país. E quando você sai, você tem que ter esse papelzinho. Então, na saída, eu tive problema porque eu não tinha esse papel. E como eu não tenho passaporte, eu precisava ter ele. Meio que avisando quando que eu entrei pra dar a baixa. Entendeu? E aí, eu tive que ir pra uma fila extra, tirar uma segunda via. Então, eu falei, eu vou guardar esse papelzinho que eu puder falar pras pessoas. Porque foi minha primeira viagem. Então, eu acho que uma pessoa que vai fazer uma primeira viagem, tem que ter esse tipo de informação, né? E aí, eu falei, eu vou guardar esse papelzinho pra poder falar pras pessoas. E aí, eu vou guardar isso. E aí, eu vou guardar isso. Oi gente, dá um tchauzinho no vlog, esses aqui são os americanos, umas pessoas chiques, os caras de ricas que encontramos, e aí eles resolveram ser nossos amigos, ficaram com pena da gente. Né amor? Estão dando dinheiro em dólar. Bom gente, olha, a gente acabou de sair de uma praça que chama Almanada, eu acho, que é onde é muito legal para fazer compras, que é bem no centro do Chile, é bem perto do hotel, onde a gente está, e agora a gente veio para o Moneda, que é onde o presidente do Chile mora, que é super legal. Muito legal. Ah, e as comprinhas, eu mostro para vocês depois, eu vou contar, eu sou muito boa de compras internacionais. Ah, é isso. Aí de tarde a gente foi para um local onde é bem famoso a vista, vocês vão ver aí, eu vou colocar o nome, que você anda de bondinho até chegar nesse local e tem toda uma experiência. Meu irmão, e tal desse bondinho, eu fiquei com muito medo, porque a estrutura parece antiga, e assim, se o freio, se o negócio aqui descarrilhar, mata todo mundo, porque é muito alto, é muito alto. Eu gravei um pouco, vocês vão ver, mas assim, eu fiquei, vale muito a pena, não é caro, se eu tiver informação dos valores, eu vou colocar aqui para vocês. É, foi um passeio super bacana, é que eu sou medrosa, eu sou muito medrosa. Então, é, eu fiquei com muito medo, muito medo de eu falar, meu Deus do céu. E depois a gente andou de bondinho, que assim, e aí foi super bacana, eu tenho medo de altura, mas ali eu já fiquei mais tranquila, porque é bem protegido, bem fechadinho, assim, super bacana. Nossa, e a vista é linda. E estava bem frio no primeiro dia, então estava bem agasalhada, foi gostoso. Música Esse dia, a gente foi num barzinho, e aí foi super bacana, porque eu pesquisei, eu olhei vários blogs, vários vídeos, né, de pessoas que moram no Chile, e blogs e posts, procurando locais. E achei esse, esse local, e achei esse local, que eu vou colocar o nome para vocês aí, que é muito famoso, porque tem muito barzinho, muita, é, muito baladinha, locais bacanas para comer. E aí a gente andou toda a rua, procurando na frente, eles costumam colocar quando tem promoção, não tem. A gente encontrou um local que estava legal o preço da bebida. Nesse dia, eu provei, eu pedi uma bebida, que é o pisco, que é como se fosse uma cachaça, uma vodka, que eu não sei muito bem. Eu vou botar uma foto aqui do pisco. E eu tomei ele com uma ginger ale. Eu também vou botar uma foto aqui para vocês verem. Eu provei a ginger ale, não sei como que fala. É separada, e é super gostoso, é como se fosse um guaraná. Lembra um guaraná? Mas quando colocou com pisco, eu não gostei tanto, mas eu tomei minha bebida para dizer que eu tive a experiência de ficar embriagada com uma bebida na mochila. Ai, foi muito legal. E a gente pediu uma comida que é característica, que é tipo uma batata com frangos. Vai aparecer aí para vocês, eu acho que eu fiz um take. E assim, tudo lá vai ovo e batata. E eu não sou muito fã de fritura. Me dá um circuito assim, sabe? Não passei bem mal. E aí... Eu não fiquei feliz com a comida no Chile. Não fiquei. Porque tudo tinha uma batata e uma. É isso. 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 É isso.